Oi turma, tudo bem? Espero que sim. Olha como está o preparativo para o Réveillon aqui na Paulista. A turma está com a rua aqui. Fizeram palco que são elementos de São Paulo. Tem o Banespão ali, tem a bandeirinha, tem a Catedral da Luz, tem a cela em cima. Está bem lotado de gente que estão testando som, testando as luzes. Olha lá, tem a Ponta Estaiada, tem vários símbolos ali. Eu vou mostrar alguns trechos que eu gravei para vocês poderem ver. Está bem interessante aqui. Os preparativos. Os preparativos do Réveillon. Tem mais coisas ali atrás. Tem mais coisas ali atrás. Tem mais coisas ali atrás. Parece que há para lá ser um castelo. Parece que há para lá ser um castelo ali. Não fala? Entendi. Vamos lá, São Silvestre. Festa. Festa, 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 Festa. Festa, 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 Festa. Festa, 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 Festa. Festa, 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 Festa. E... Camarim Olha o galinho Tem até a ponta estalhando Aqui a turma passando sol Tem até a ponta estalhando Tem até a ponta estalhando Tem até a ponta estalhando